Meu bem, nosso amor Hoje nossos filhos sofrem as consequências São as testemunhas da situação Eles não pediram para vir ao mundo Mas passaram por esta decepção Agora depende apenas só de mim Pra que eles não fiquem por aí jogados Enquanto eu for vivo terão meu apoio Assim não serão menores abandonados Mal que nasce torto até a cinza é torta Você não nasceu pra ser uma senhora Hoje os coelhos compram o seu corpo E a felicidade cura algumas horas Mas um grande apelo quero lhe fazer Esqueça que esse lar me pertenceu Permaneça apenas casa dos prazeres Esqueça que um dia o seu marido fui eu Hoje nossos filhos sofrem as consequências São as testemunhas da situação Eles não pediram para vir ao mundo Mas passaram por esta decepção Agora depende apenas só de mim Pra que eles não fiquem por aí jogados Enquanto eu for vivo terão meu apoio Assim não serão menores abandonados